Boa tarde. Após a publicação da pauta do VTN para fins de ITR, o Sindicato Rural compôs uma comissão técnica para avaliar esse assunto tão importante, composta por produtores, advogados, contadores e agrônomos. Nos reunimos e chegamos à conclusão que realmente os valores não condiziam com a realidade das terras de Jatai. Diante desse fato, fizemos uma conferência com o prefeito Vinícius Luz, com o procurador-geral Ricardo Assis e com o secretário da Fazenda Roberto Lobato, para encontrarmos juntos uma solução amigável. Finalmente, na data de hoje, a decisão foi tomada e a pauta revista para valores mais realistas. Parabéns, Sindicato Rural. Parabéns, prefeito Vinícius Luz.